olá pessoal mais uma vídeo aula e essa vídeo aula que a gente vai entender como é que usa o vmx para transmitir no facebook ok então antes da gente começar de um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal aqui já tô com o vmx com alguns vídeos de exemplo aqui eu tô com meu facebook um perfil um grupo e uma página ok pessoal independente qual seja o seu objetivo se é transmitir no perfil no grupo na página a gente sempre vai usar a página porque a página profissional e não tem limite de pessoas ok eu sei que perfil e o grupo também suporta a transmissão mas a gente vai usar a página por causa do limite de pessoas que pode assistir aí você diz mas eu queria que meus amigos aqui do perfil assistisse e os membros do grupo também assistir tá isso não é um problema porque assim que eu colocar a transmissão aqui no na página eu posso compartilhar ela para o perfil e para o grupo ok então esse é o melhor caminho coloca a transmissão na página e da página você compartilha no grupo no grupo e no perfil e eu vou explicar como fazer isso tá bom o primeiro vamos conectar vou aqui no vmx no vmx aqui em córrego eu vou clicar na engrenagem desenho aqui de engrenagem ok do lado de córrego vai abrir essa tela e aqui pessoal em destino eu vou procurar facebook está aqui facebook aqui eu venho aqui nessa opção aqui ó clico aqui e aqui eu vou logar com o meu facebook vai abrir essa tela aí e essa tela pessoal é do próprio facebook então você vai logar e os mesmos dados que você entra você usa para entrar no seu perfil de facebook ok e vou pôr aqui você vai pôr seu e-mail e sua senha e seleciona essa opção permanecer conectado no aplicativo venido então os mesmos dados que você usa para entrar no facebook entrar aqui aparece meu perfil eu vou transmitir pela página mas ele mostra o perfil aqui mesmo está normal porque é para entrar no facebook é sempre o perfil né independente se você vai usar grupo página então aqui vai aparecer o perfil mesmo tá certo aqui pessoal você coloca o título que você quiser o tema aí da sua transmissão tá e aqui descrição também você descreve aí o que você vai transmitir então título e descrição é livre aqui ó local ele pergunta onde eu quero transmitir timeline é perfil aqui ó aqui ó é grupo e aqui página então timeline perfil page página e grupo o grupo né facebook então como eu disse nós vai transmitir pela página então não esquece coloca page aqui e aqui pessoal é muito importante se você errar aqui você vai ter sérios problemas aqui tá inglês tá o veníquo tá em português mas tem coisa aí que o veníquo não traduz nem tudo tá tem coisa avançada que ele não traduz não mesmo tanto em português e aqui é uma coisa privacidade essa opção quer dizer que só amigos vai assistir essa aqui é público todo mundo vai assistir todo mundo que quiser assistir assiste independente do país se é seu amigo de outra cidade não importa tá e aqui só você tá aqui é mais quando é um teste aqui só seus amigos e aqui público como a maioria dos canais de tv vai colocar público né você não quer selecionar pessoa que quiser assistir só tv quanto mais gente assistir melhor então vou colocar público aqui pessoal é o seguinte standard ou continuous stream se você colocar standard standard ele vai gravar uma cópia pra você no facebook tá ele vai gravar pra você uma cópia depois da transmissão só que aqui ele tem limite de tamanho então ele pode derrubar sua transmissão aí mais rápido se você colocar aqui em continuous tá porque é continuous ele tá falando aqui não vai salvar o recordes aqui salvar se você traduzir isso aqui você vai ver que é isso que ele tá falando eu vou transmitir e ele não vai salvar uma cópia por isso ele deixa eu ficar mais tempo aqui ele vai salvar uma cópia porque assim que eu terminar a transmissão ele vai deixar um vídeo lá só que eu vou ficar com uma transmissão mais curta e na minha opinião é sempre aqui e você diz mas eu vou ficar sem uma cópia um backup da minha transmissão salva pelo vmx é o melhor caminho é certeza que você vai ter uma cópia tá bom então salva sua transmissão pelo vmx tem uma visual explicando como é que salva então você vai ter uma cópia do seu hd e do seu hd depois você coloca no seu facebook você coloca no youtube e você edita você faz o que quiser vai ter uma em melhor qualidade né porque quando joga na internet cai um pouco a qualidade agora você salvando seu hd você vai ter um vídeo bom que serve para tudo então o caminho aí do backup é salvar tem um vídeo lá você assiste então aqui tá certo 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 título descrição página público e contínuo stream aí você clica aqui create stream vou vir tirar nessa tela nessa tela pessoal vamos ajustar a qualidade aqui de transmissão kbps aqui na engrenagem aqui aqui pessoal ele tá com 1500 é muito alto o vmx sempre vem com isso pro padrão o vmx é um software americano nos Estados Unidos lá a internet é boa né então a gente não vai usar esse padrão isso aqui tá um pouco fora da nossa realidade no Brasil ainda tá então aqui eu vou pôr 300 pra isso aí não que você vai ter que ter um piloto de muito bom pra aguentar 1500 e aqui em áudio vou colocar 32 porque 32 kbps de áudio em AAC é equivalente a 128 em MP3 então é muito bom então eu posso colocar menos aqui no áudio pra me colocar mais no vídeo porque o AAC me permite isso me permite colocar pouco kbps e manter uma boa qualidade então eu vou pôr 302 lógico que isso aqui pessoal não é padrão não tá você vê aí o máximo que o upload da sua internet aguenta eu tenho uma videoaula sobre isso aqui tá e videoaula não eu tenho um tutorial você pode pedir pra mim que eu te passo que explica qual melhor colocar aqui de acordo com a internet aqui não vou mexer mais nada salvar tá bom aqui tá tudo certo pessoal vou dar um start ele vai ficar laranja e vai pular pro vermelho quando ele pular pro vermelho é porque tá transmitindo olha lá tá transmitindo ok se ele ficar laranja aí e não passar pra vermelho é porque não tá transmitindo aqui eu vou salvar e fechar pra ele salvar aqui os dados que eu coloquei e vamos lá no facebook aqui no facebook vou recarregar a página pra nós ver se deu certo tô ao vivo tô ao vivo tô ao vivo tranquilo aí pessoal agora vamos aquela história você quer que fica no perfil muito simples pra ficar no perfil eu venho aqui ó aqui tá aqui eu tô como página né vou mudar pra perfil aqui pra colocar seu nome né seu perfil clico aqui em compartilhar compartilhar o público tá se você compartilhar aqui fica só pros seus amigos né compartilhar agora público fica pra todo mundo quem quiser assistir e também é bom também que o seu amigo pode compartilhar pra outro amigo então público compartilhar agora público ok vamos ver lá se deu certo vou recarregar aqui a página o perfil e tá aí ó da página você manda pra qualquer lugar tá vendo ó agora vamos colocar no grupo o grupo é um pouquinho diferente porque o grupo não aparece aqui né o grupo não aparece aqui então a gente vai fazer de outra forma você vai clicar aqui ó em compartilhar e compartilhar e compartilhar você vai aqui ó tá vendo ó então vamos voltar aqui ó compartilhar e compartilhar vai abrir essa cortina compartilhar aqui vai abrir essa tela aqui você coloca compartilhar em um grupo e aqui pessoal você vai achar o seu grupo como você vai achar o grupo que você quer você começa a digitar e ele busca eu vou compartilhar no grupo meu chamado VELIX Brasil ó vou começar e tá aqui ó VELIX Brasil ele já busca tá vendo você começa a digitar aí e já comeu a busca tá aqui publicar vamos lá no grupo e vamos carregar e tá aí a transmissão certo tá aí a transmissão página grupo perfil a mesma transmissão e além disso as pessoas aqui podem compartilhar para as páginas delas também ok então melhor caminho é esse melhor caminho é esse transmite na página e compartilha para onde você quiser e fica sem limites aí de pessoas que pode assistir essa videoaula pessoal poderia parar por aqui mas eu vou explicar um segundo modo de transmissão via facebook porque se um falhar você tem outro tá bom facebook muda muito as regras muda muito aí do dia para a noite às vezes sem aviso prévio e você sabendo duas formas de transmitir é muito bom vou parar aqui a transmissão tá vou parar aqui a transmissão tá parei a transmissão vou carregar as páginas aí e aí vai desligar depois sozinho né vou deletar aqui para limpar ela já parou mas vamos deixar limpa aí para a gente fazer a próxima então excluir todas as entradas aí agora vamos fazer nosso outro modo de transmissão o outro modo de transmissão vou limpar aqui também vou excluir tudo aqui e começar do zero ok a gente não vai avisar o Velix a gente vai transmitir pelo facebook a gente vai fazer um customizado pronto como se estivesse transmitindo para ele tem um jeito aqui para você transmitir via rtmp que é para qualquer servidor então a gente vai usar esse modo então um modo indeterminado eu não estou determinando qual servidor vou enviar aqui é o seguinte na página em ferramentas de publicidade e ferramentas de publicidade você clica em biblioteca de vídeos e aqui você clica em ao vivo beleza e aqui ele vai te dar isso daqui ó isso aqui você não precisa primeiro url não só essas duas aqui ó o url de servidor e chave de string tá bom agora eu vou agora você copia isso daqui né copiar se todo mundo sabe né não preciso falar vou selecionar clicar com o direito do mouse e copiar você pode selecionar e dar ctrl c aqui no vmx você vai clicar na engrenagem de novo tá bom aqui pessoal tinha uma configuração do facebook eu cliquei excluir tá exclui ele volta do jeito padrão excluiu tudo que eu tinha feito aqui tá bom para ele zerar e eu fazer isso e aqui uma url eu vou colocar essa url que eu copiei lá e aqui eu deixei customizado né custom né aqui eu vou copiar isso também a chave de string e tá aí ó ok então tá aí e aqui ó vou colocar também né ele voltou o jeito padrão também esquecendo beleza? vamos dar start espera ficar vermelho tá certo foi vamos lá no facebook avançar ó ele não entrou ainda desse modo ele já não entra direto igual entrou do outro jeito lá quando eu conectei o vmx ele já entrou né aqui não aqui não quer ver ó vou avançar vai me dar uma prévia aqui ó e vai carregar aí o vídeo tá vendo ó prévia não entrou ao vivo ainda e aqui ó em adicionar títulos você coloca que você quiser você lembra que eu coloquei isso aqui lá no vmx? agora como eu tô fazendo um customizado e eu não avisei o vmx que eu ia fazer no facebook ele não me deu essa opção então eu vou colocar aqui o vmx não sabe pra onde ele tá transmitindo o vmx só pegou e corre e tá enviando entendeu? e aqui as marcações né isso aqui é a palavra chave aí você coloca o que você quiser pra ajudar o pessoal a achar o seu vídeo aqui não vou mexer em nada e aqui deixa eu ver aqui ó aqui ó deixa eu explicar uma coisa aqui avançado publicar isso como um vídeo contínuo sim isso aqui é a mesma coisa de lá que tava no vmx aquela hora desse modo ele aparece aqui se eu colocar se eu não selecionar aqui ele vai salvar uma cópia e eu vou ter menos tempo então eu coloco como contínuo ele não vai salvar uma cópia aqui ele só vai fazer a transmissão e pronto beleza? vamos esperar ele tá aí o prévio vamos transmitir ao vivo agora clica aqui ó transmitir ao vivo agora ele vai entrar ao vivo quer ver ó tá escrito o prévio ó fica olhando o prévio só eu tava vendo né demora um pouquinho às vezes tá pessoal normal olha lá ao vivo beleza vamos abrir essa página aqui em outra aba e tá aí ó tá vendo? então pessoal essa parte aí de passar lá pro perfil pro grupo eu não vou fazer de novo aí é a mesma coisa tá? não vai ficar enjoativo a aula né aqui passar pro perfil lá passar pro grupo então é a mesma coisa aqui eu só expliquei outro modo de transmissão daqui pra frente é tudo igual ok? então essa videoaula termina por aqui pessoal pra me encerrar lá ó se eu quisesse já sabe né só dar um stop aqui ó e esse daqui cadê? eu posso vir aqui também aqui eu encerro por aqui também ó pra fechar encerrar e pronto ele encerrou tudo ok? então pessoal se você precisa aí do VELIX e você não tem ainda entre em contato comigo tá bom? dados do meu contato tá aí na descrição do vídeo tem todos os dados do meu contato aí e por enquanto é só isso aí pessoal obrigado aí por assistir essa videoaula e dê aquele joinha lá e se inscreva nesse canal obrigado